Oi, olha aí, maravilha, estamos dando início a mais um Shop Car e é claro, estamos aqui na ST Veículos. Aqui ao meu lado está o Ricardo. Ricardo, nós já vamos começar a semana aí mostrando o poder de fogo do Marcelo, da equipe da ST Veículos. É isso aí, começando com um Elantra 2013 GLS, o carro é top de linha, com 18 mil quilômetros, uma raridade aí, com garantia da fábrica da Hyundai ainda. E o carro tem 5 anos de garantia, tem 18 mil quilômetros e o preço é excelente, 72 mil e 900 reais. 72 mil e 900 reais, vejam vocês, é um automóvel realmente maravilhoso, lindíssimo, bancos em couro, inclusive até a cor do couro aí, é uma cor diferenciada, né Ricardo? Isso aí, é uma cor que é a cor do momento aí, o couro bege, todo mundo quer o interior mais claro. E o veículo, sem contar que o veículo tem 18 mil quilômetros, é zero, né? Claro, vejam vocês inclusive nas imagens que ele está em perfeito estado de conservação. É um automóvel 2013, cor branca, pneus ok, ainda está na garantia de fábrica, 4 portas. Meu irmão, inclusive o porta-malas ali, ô Ricardo, dá para levar tudo que a pessoa desejar. Você é um dos maiores porta-malas da categoria aí, do sedã médio. Maravilha, então esse foi o nosso primeiro automóvel dessa semana, como vocês podem ver inclusive nas imagens aí, o motor dele também está assim, ó, impecável, numa cor belíssima. E é um carro que sai com assinatura da ST Veículos, ok? Ricardo, maravilha, repetindo o valor. O valor dele é 72 mil e 900 reais. É o momento de você trocar o seu automóvel, hein, dá uma olhada na sua garagem. Está precisando trocar de automóvel? ST Veículos é o endereço certo, ok? Bom, vamos agora para o segundo automóvel, vamos lá? Vamos lá. Vocês sabem, nós estamos aqui no ST Veículos e a tendência do mercado atualmente são automóveis brancos, não é, Ricardo? Nós vamos apresentar agora um automóvel que está dentro dessa nova tendência. É isso aí, tendência mundial aí, o carro branco, veículo, uma Pajero TR4, é o sonho de consumo aí das mulheres aí, que quer um carro off-road, pequeno, automático, um carro excelente e um preço também excelente, 55 mil e 900 reais. Bom, realmente é um automóvel diferenciado que leva o quê? A tecnologia, a marca da Mitsubishi e sai daqui também com todas as garantias do ST Veículos. Repare nas ruas, você verá automóveis de todas as cores, mas o branco é a cor do momento, é a cor que você encontra, inclusive, em vários modelos diferentes, marcas, aqui no ST Veículo. É ou não é, Ricardo? É isso aí, temos bastante veículo branco aqui, vários modelos e, inclusive, off-road, que a tendência hoje, off-road, é um diferencial que nós temos na loja aqui. Então, está aí um carro 2012, com pouca quilometragem e excelente o veículo. Quatro portas, muito espaçoso, seguro, econômico e, é claro, aqui no ST Veículos. Ó, Ricardo, amei o automóvel, entendeu? Tenho certeza que as mulheres lá, ó, elas já ficaram apaixonadas. Fala a verdade, você fica apaixonada nesse automóvel, né? E o Ricardo também está apaixonado no automóvel. É isso aí, o veículo está excelente aí. Você encontra ele aqui no ST, que valor mesmo? Por 55 mil e 900 reais. É isso mesmo, inclusive, dê uma olhada lá na sua garagem, você irá encontrar o quê? Mil e um motivos para você trocar de automóvel e o local certo é onde? Aqui, ST Veículos. Ricardo, vamos então para a nossa terceira opção? Vamos lá para a terceira opção do dia. Dando continuidade aí, não se esqueça, estamos aqui no ST Veículos, ok? E dando sequência aí à nova tendência de mercado, que são os automóveis brancos, né? Ricardo, agora vamos apresentar um automóvel lindíssimo também, que vem a ser um Chevrolet da Cruze. É um GM Cruze LTZ 2013, branco, que é a tendência aí, completo, único dono. E o preço é excelente, 68 mil e 900 reais. O que me chama a atenção também nesse automóvel é justamente o fato dele ser o quê? Quatro portas, um amplo espaço interno e mais um detalhe, todos os bancos estão em couro. Muito seguro, econômico. É um automóvel realmente diferenciado, que tanto para você pegar uma estrada, não é, Marcelo? Ou mesmo dar uma volta aqui na cidade, inseri-lo aí nos seus afazeres diários, é um automóvel perfeito. Isso aí, perfeito. O interior é cinza, em couro, sem detalhes. É um carro excelente para você viajar, ou mesmo o dia a dia seu aí com ele, confortável, né? Inclusive, temos uma equipe aqui, cada um tem a sua função, claro. E você sai daqui com toda a documentação já incluída, embutida no preço. É isso aí, já sai com o carro documentado no seu nome, aqui da loja já. Como vocês podem ver nas imagens, é um automóvel branco, porque a tendência atual do mercado mundial são os automóveis brancos. Vejam vocês que a pintura dele está perfeita. Meu irmão, isso aqui é um espelho. Estou até me enxergando nele, Marcelo, Ricardo. É isso aí. O carro faz um processo de lavagem, de cristalização no veículo. Sai perfeito daqui e a pintura protegida. Vejo vocês também que o vidro dele está com insufilme, ou seja, ninguém está vendo quem está lá dentro dirigindo, entendeu? Então, com toda a segurança, um automóvel que está com pneus ok, motor ok. E é claro, como eu já disse, sai com todas as garantias do ST Veículos. Bom, é isso mesmo. Gravamos uma vez mais aqui no ST Veículos, que é uma revenda multimarcas. Convidamos vocês a virem conhecer aqui a ST Veículos, conhecer todos os automóveis que estão aqui no nosso pátio, disponíveis, de todas as marcas, modelos, anos, tá? E todos saem com a garantia, ok? Ricardo, até semana que vem. Até semana que vem. É isso aí. Não marque bobeira, hein? Na hora de trocar um automóvel, tem a garantia plena. Ou seja, ST Veículos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho